A polícia militar foi chamada para atender uma ocorrência de furto qualificado no bairro São Cristóvão, em Pato Branco. O proprietário contou à PM que estava com sua família em um cômodo nos fundos da casa quando um vizinho gritou Pega ladrão! A família alertada acabou avistando o gatuno pulando o muro da residência com este cotador de grama nas costas. O proprietário, com a ajuda de familiares, conseguiu imobilizar a pessoa e acionar a polícia militar que deu voz de prisão em flagrante ao invasor.